Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero rapidamente comentar a mesa, os seus vereadores, população plenária, né, população que nos ouve, nos assiste. Vou falar que hoje nós tivemos presente na Secretaria de Saúde, falando com o então secretário, doutor Wilson Aravec, para falar de um assunto referente às rupas da nossa cidade. Eu acho que não só o meu gabinete, até da base governista, recebe reclamações da demora, não às vezes do atendimento, mas o demora, às vezes, dos exames que demoram de quatro a cinco horas, para ser exames de sangue, exames de urina, que tem que ser coletado, e o contrato é feito com o Hospital de América, segundo a informação que o secretário nos passou. Eu fui lá para dialogar, muita tranquilidade para ele, fui bem recebido, não só por ele, mas por o Marcão, que aqui está presente também. E ele entendeu essa demanda, disse que está trabalhando nesse sentido, para que possa resolver isso, para que caia para duas horas esse atendimento, esses exames. Uma proposta até de fazer um convênio com alguma entidade aqui no município. A proposta que eu fiz com ele foi de construir um laboratório próprio do município. E eu fui falar para ele, se precisar de auxílio, para a gente brigar com o governo do Estado, brigar com o governo federal, para que o município tenha condições de ter o seu próprio laboratório, mas eu estou à disposição para a gente correr junto, de que forma a gente consiga isso para o nosso município. Ele entendeu muito bem a nossa mensagem, e disse que está trabalhando para que isso venha a melhorar, que venha resolver esse problema. Aqui é uma reclamação das pessoas que usam a UPP. Eu mesmo já fui lá, das sete da hora da noite, uma hora da manhã, esperando sair o resultado dos exames. Uma outra coisa que nós falamos também é em relação a leitos. Eu acho que a Beneficência Portuguesa perdeu a filantropia do hospital e poderia ter disponível 32 leitos que podiam ser negociados para que tenha mais espaço o sistema SUS no nosso município e tem que ser dialogado. Eu acho que tem que retomar de que forma a Beneficência Portuguesa volta a tomar a filantropia para que consiga atender 32 leitos a mais no nosso município. Outra coisa que eu quero falar também, que o INCRA vai anunciar essa semana, onde anunciou, o contrato com a empresa que vai começar a obra no assentamento Bela Vista, está dando a ordem de serviço para a construção do entreposto no assentamento Bela Vista. Isso é uma luta dos assentados do assentamento Bela Vista, onde, primeiro, a construção, depois o equipamento que vai ser colocado na proposta até para os próprios assentados, para quê? Para ter como embalar seus produtos, agregar valor ao seu produto. Então, é isso, é um ganho muito grande para os assentados. Eu acho que, com certeza, é uma luta, e isso tem que ser cada vez mais fortalecida em relação aos assentados do nosso município, dos pequenos produtores que lutam cada dia a mais para sobreviver. Agora, uma outra coisa que eu quero aqui, até os vereadores, principalmente você, Aloysio Baez, líder do governo, eu, quando vim aqui, doutor Helder, comentar alguma coisa da Fundação Iracema Nogueira Alves Afungota, eu não venho aqui dizendo que tem que fechar, eu não venho aqui questionar, dizendo que não é de excelência, vamos reconhecer. É um hospital de excelência, de atendimento, de funcionamento, vamos fazer o nosso reconhecimento. mas agora não dá para aceitar, quando a gente pede um requerimento solicitando informações, e essas informações, no meu entender, vem errada, ou vem atravessada, isso é péssimo, porque o que a gente quer ali, é que o acesso à informação, à lei de transparência, seja cumprida, e isso que nós queremos, eu tenho certeza que eu quero, que vocês vereadores querem, a população quer nesse sentido. Nós pedimos informações do então secretário, Roberto Pereira, que acumulava cargo, salário de 7 mil, como secretário de governo, e 5 mil na fundação, e veio, e no final, a gente pedia da seguinte forma, em caso positivo, esclarecimento sobre a data da contratação, o cargo ocupado, a carga horária desempenhada, e principalmente, informação detalhada, quanto à base legal, para possível acúmulo, de ambas as funções públicas. Veio a resposta, o senhor Roberto Pereira, foi nomeado para responder, inteiramente, 17 de junho de 2012, recebi o valor de 5 mil reais, a exoneração dele, da carga de remuneração, do diretor financeiro, a partir do dia 21 de março, ele saiu da administração. Aí no final, dizendo a respeito, da legalidade da sua contratação, é isso que nós queremos saber, a transparência pública, tem que ser dessa forma, a resposta, que nos foi dada. Em relação, a base legal questionada, temos que até, o exercício fiscal 2013, a contabilidade da fundação, foi toda registrada, no enquadramento, de regime próprio, das entidades privadas, sem fins lucrativos. Senhoras e senhores vereadores, que nos ouviram o exercício, quero rapidamente tomar, a minha palavra aqui, dizer que essa casa, mais uma vez, mostra uma demonstração, de democracia, onde abre o espaço, o sindicato, vem aqui, dialogar com essa casa, de uma forma, até respeitosa, por parte deles também. O que eu estava dizendo, o que me preocupa, quando a gente pede informação, aí vem a relação, em relação ao base legal questionada, temos que até o exercício fiscal 2013, a contabilidade da fundação, foi toda registrada, no enquadramento, regime próprio, das entidades privadas, sem fins lucrativos, não sendo incorporada, ao do município, tampouco, sobmetida as normas, da UDESP, ou do TCE. Isso, quem redigiu isso aqui, eu vou dizer para o prefeito, ele está mal assessorado, ele está mal assessorado, porque toda a verba pública do município, toda a verba pública do município, ela tem que ser auditada. A fundação de Amparo ao Esporte, a fundação de Amparo à Cultura, tem a sua prestação de contas, a prefeitura tem a sua prestação de contas, a Câmara Municipal tem a sua prestação de contas, o DAE tem a sua prestação de contas, jamais, a fundação municipal, a fungota mais conhecida, a fungota, pode deixar de prestar contas, do que entra, daquilo que sai, porque o dinheiro que entra lá é público, entra a verba do Estado, entra a verba federal, entra a verba do município, e essa verba tem que ser dita, aonde foi gasta, de que forma é que foi gasta. Agora dizer, que o sistema que está lá, privado, sem fio educativo, não é auditada pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Aldesp, da União, jamais. Então é isso, o dinheiro público, ela tem que ser respeitado, é isso que nós queremos, ela tem que ter o quê? A transparência, a lei de transparência de acesso à informação, se ela comprar uma agulha, ou um lençol, ela tem que dizer aonde pagou, como que ela pagou, aonde ela comprou, é a forma que tem que ser dita. É isso que tem que dizer, tem que ter a transparência do dinheiro público, é isso que nós estamos querendo, o que está gastando, na onde está gastando, no que está gastando, que se não tivesse controle, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, que está desviando dinheiro para lá e para cá, porque se não tivesse controle, sim, pode acontecer isso, se não tivesse controle, esta é a forma, o controle tem que ser mostrado, agora se não tem, a transparência não mostra, aí sim, mais um minuto senhor, aí sim, você pode ter certeza que, o dinheiro nosso, pode empurrá-lo com certeza, é isso que nós queremos, naquele espaço, quando a gente vem aqui questionar, é esse o significado, e vocês da base do governo, tem não só vocês que estão aqui, o plenário que é a maioria da base do governo, tem que dialogar com o governo, a respeito disso, a responsabilidade lá, não é só nossa, dos vereadores, é do administrador geral, da prefeitura, de quem está lá, administrando, de quem está na prefeitura, agora a resposta que vem, eu vou dizer mais uma vez, prefeito, o senhor está mal assessorado, mal assessorado, da resposta que vem, porque um cara que, que pode ter estudo, dizer para mim, que não tem, dinheiro público, mesmo que for por entidade, sem fio educativo, não sem ser auditada, ele está mal preparado, no lugar que foi colocado, obrigado e boa noite. Música 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 Música